O Corpo de Bombeiros de Capanema passará a atender, através de um projeto beneficente, mais de 45 alunos, com a expansão do projeto Música para a Comunidade em Capanema. Desde o ano de 2011, o sargento Franci Robert está à frente do projeto Música para a Comunidade, que é desenvolvido no quartel do Corpo de Bombeiros. Atualmente, 45 alunos participam das aulas de música. Na manhã da última segunda-feira, pais e alunos estiveram novamente no quartel, desta feita para participar da cerimônia do lançamento de um novo projeto, o PEV, Projeto Escola da Vida. Bem, hoje nós estamos implantando em Capanema o projeto PEV, que é o projeto Escola da Vida. Esse projeto é o primeiro projeto implantado nessa região, Bragantina. O que é o projeto Escola da Vida? É um programa desenvolvido pelo Corpo de Bombeiros, em várias unidades do nosso estado, onde o aluno desenvolve várias atividades e disciplinas, como temas de meio ambiente, saúde, o estatuto da criança e do adolescente. Então, são vários temas que são abordados. Hoje, em Capanema, já existe o projeto como Música para a Comunidade. São temas relacionados mais à musicalização. Então, a Música para a Comunidade, que é o projeto, vai estar inserido dentro do PEV. O projeto Música para a Comunidade não vai deixar de existir. Ele apenas vai estar inserido dentro do PEV. E hoje, o projeto Música para a Comunidade é bancado pela Prefeitura, em parceria com a Prefeitura Municipal, na aquisição de instrumentos musicais, uniforme e lanche dos alunos. Isso é muito importante. Agora, com o PEV implantado, a partir de hoje, em Capanema, novos temas vão ser acordados. E esses alunos vão ser bem mais preparados. Essa é a diferença entre o nosso programa e o que vai ser implantado hoje. O programa tem como objetivo a redução da violência e da criminalidade, repassando conhecimentos culturais e executando atividades socioeducativas e desportivas. E os benefícios não param por aí. A execução do projeto também ajuda a minimizar a evasão escolar e a ociosidade das crianças e adolescentes. Os coordenadores do projeto pretendem ampliá-lo. Ainda há muitos desafios, mas futuramente, um número bem maior de alunos poderá ingressar no PEV. No momento, nós estamos com a turma fechada de 45 alunos. Para o ano, os alunos que já estão atingindo 17 anos, eles já vão sair do projeto, porque nós temos um determinado limite de idade. Terminando, já vamos inserir novos alunos. Se nós conseguirmos uma estrutura melhor para o nosso quartel, com uma sala de aula e tudo, nós vamos inserir mais 40 alunos. Então, muita comunidade, a pessoa da comunidade vem muito procurar o projeto. Mas, infelizmente, nós não temos mais estrutura, porque não adianta colocar 100 alunos dentro de um quartel e não ter como dar uma qualidade de ensino. E agora vamos ao nosso balcão de empregos. Serviço de películas. Uma vaga. Para atuar em loja de peças e acessório de carro. É necessário ser do sexo masculino, ter experiência com colagem de películas e criação de adesivos, conhecimento de coreldral e impressora de corte. Trabalhadores portadores de necessidades especiais. Uma vaga. Para atuar em empresa de grande porte. Contador ou contadora. Ou técnico ou técnica em contabilidade. Uma vaga. Para atuar em distribuidora de bebidas. É necessário ter experiência como técnico ou contador comprovado em carteira de trabalho. Vendedor externo. Cinco vagas para atuar com vendas de planos de telefonia. É necessário ser do sexo masculino, ter ensino médio, cursar informática básica, boa influência verbal, e experiência com vendas. Técnico de informática. Três vagas para atuar em assistência técnica de médio porte. É necessário ser do sexo masculino, curso e experiência em montagem e manutenção de computadores. Depiladora. Duas vagas. Para atuar em centro de estética, é necessário ser do sexo feminino, ser maior de 18 anos, cursar ensino médio, e ter noções de informática e boa influência verbal. Manicure. Duas vagas. Para atuar em centro de estética. É necessário ser do sexo feminino, maior de 18 anos, e cursar ensino médio, além de noções de informática e boa influência moral. Contador ou contadora. Ou técnica ou técnico em contabilidade. Uma vaga para atuar em rede de supermercados. É necessário ter experiência ou curso na área de contabilidade, preferência que tenha experiência na área. E balconista. Uma vaga. Para atuar em panificadora. Pode ser homem ou mulher. É necessário ter experiência. Para mais informações, você deve ligar para 3462-3813. Estas foram as notícias de hoje. O Jornal do SBT Capanema está ficando por aqui. Voltamos amanhã, neste mesmo horário. A todos, uma ótima noite. O Jornal do SBT Capanema está ficando por aqui.